Ferramentas de geração de testes, principalmente as de testes de unidade, elas acabam movendo o foco para o lugar errado. Esse tipo de ferramenta serve para testar o código. Só que elas não servem para testar requisitos. Elas não testam requisitos. Elas vão focar o teste estritamente no que está escrito no código. Você pede para ele testar o método X, a classe Y. Então tem que tomar muito cuidado com a mentalidade. Se você modelar seu pensamento achando que o teste é uma coisa secundária, que quando você montava seu cronograma lá, você só falava que ia demorar oito horas para fazer a atividade e dez por cento para testar, você só está movendo o pensamento de que o teste é uma coisa complementar. Ah, isso aqui não faz parte do meu trabalho, sabe? É só o finalzinho ali. E começou a piorar muito porque as empresas agora com mais automações na mão, elas começaram a ver, principalmente os cargos de liderança, começaram a ver cobertura de código. Eu não canso de dizer que cobertura de código não pode ser uma meta. Mas eu não canso de ouvir também que precisamos ter uma meta de cobertura de setenta e cinco por cento. Cara, isso não vai dar em nada. Isso não vai melhorar a qualidade do seu código. E está aí um belo exemplo. A gente pediu para dar cobertura nisso aqui. Se você tivesse pedido aí sem ler o que o código faz, sem eu ter explicado, você ia conseguir o mesmo resultado que o meu. Você simplesmente ia pedir para ele gerar teste. E ele vai gerar teste. Você viu no primeiro pedido que a gente fez? Ele gerou um teste genérico. Então, não adianta você ficar achando que o fato de ter teste de unidade no seu sistema, de ter cobertura de código, vai aumentar a sua qualidade. Você vai entregar código melhor. Você vai resolver o problema do seu cliente. Não vai. Não vai. Você precisa testar requisito e não código. E as ferramentas vão testar o código. É por isso que eu não recomendo, principalmente para iniciantes em teste, que usem o chat IPT para gerar os testes deles. É uma forma de aprendizado. Eu não acho que seja ruim como aprendizado. O grande problema é que a maioria dos devs acabam criando hábito ruim. Eles acham que é simplesmente, cara, fiz o meu código aqui, terminei, vou dar cobertura. E aí não tem sentido. Você vai fazer teste viciado. O chat IPT vai fazer teste viciado tanto quanto o seu. Igualzinho. Porque você está testando o código e não o requisito. Então, o que eu recomendo aqui para você... Eu não vou ficar falando aqui que se você é iniciante não usa. Se você é experiente, você usa. Porque eu acho que mesmo que eu falasse também, você não vai dar atenção para o que eu estou falando. Mas... O que eu recomendo. Se você precisa só dar cobertura. Cara, precisa fazer um refactoring. Esse método não tem teste. E eu não vou ficar julgando aqui se o código está correto ou não. É um refactoring de um legado. Não tem teste nenhum. Eu só quero fazer refactoring. E eu não tenho tempo para ficar entendendo aqui. Nesse caso, ele é ótimo. Ele vai resolver o seu problema. A minha segunda recomendação é... Se você quer usar um chat IPT. Uma ferramenta que gera teste de unidade para você automaticamente. Para ter mais qualidade nas entregas, eu recomendo que você só faça isso depois que você aprender a testar. Quando você aprender a testar, as coisas ficam simples. Você já sabe como a dinâmica funciona. E aí você vai olhar para outras coisas. Qualidade é sempre sobre requisitos. E as ferramentas são sempre sobre código. Dá para usar para as duas coisas? Dá. Desde que você tenha habilidade. Que você tenha o conhecimento. Se você souber usar, ele sempre vai te ajudar.